Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Se você é novo aqui, nesse canal eu falo sobre morar, construir vida na Irlanda e viagens pelo mundo. Ou seja, tudo pra você ter uma vida plena de imigrante. Esse vídeo que você vai assistir agora é o quarto e último vídeo da série de vlogs de Las Vegas. Então, quando você terminar esse aqui, não se esqueça de ir assistir os outros três. E caso ainda não fez, já aproveita e se inscreva pra não perder nenhum vídeo novo que sai aqui toda semana. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ontem eu fui jantar com uma amiga no Olive Garden. E ali perto tem uma loja da Coca-Cola enorme. Que foi essa que eu mostrei pra vocês. A loja da M&M também. Que é enorme, super legal. E hoje é dia de fazer o check-out. Então eu tô saindo aqui desse hotel. Eu vou pra outro hotel ainda em Las Vegas. E amanhã a gente vai fazer o Grand Canyon. Ah, e ontem à noite. Acho que eu mostrei no vídeo já. Já deve ter passado. Eu fui na Fremont Experience. Gente, se você vier aqui em Las Vegas. Eu acho que um dos lugares fundamentais pra ir é lá. Eles chamam de Old Las Vegas. E pelo que eu entendi. O pessoal explicou aqui. É a primeiro lugar. Las Vegas começou lá. Então as luzes, as coisas. O primeiro cassino. As coisas originais. Estão todas lá. Então vale muito a pena. Eu amei, amei, amei a experiência. Eu acho que se você vir em Las Vegas. Tem que ir lá. Eu acho que se você vir em Las Vegas. Eu acho que se você vir em Las Vegas. Eu acho que se você vir em Las Vegas. O que é isso? Bom dia, olha quem tá comigo, finalmente, tá cansada de viajar sozinha, hoje a gente vai no Grand Canyon, e é um passeio que a gente comprou num site chamado Get Your Guide, eu tenho link de desconto se você quiser, me pergunta que eu te mando, e olha que linda a vista, que é de onde a gente tá, dá pra ver o The Sphere, tá chegando já aqui o Uber pra gente poder ir pro ponto de coleta, vou mostrar pra vocês como que é, o plano é passar o dia lá no Grand Canyon, é um passeio de 10 horas e meia que a gente comprou, aí tá incluído lanche e algumas outras coisas, Gente, um bichinho me picou, olha, parece que você é docinha Ó, vou falar pra vocês, a gente pegou o Uber lá no hotel pra vir pra cá, e aí ele mesmo já explicou onde que era o lugar, então, essa é a dica, se você for vir de Uber, já pergunta, olha, eu tô indo pro Grand Canyon, porque é um ponto que vem em várias marcas, Então tinha pelo menos uns 4 ônibus, de 4 marcas diferentes aqui, todos indo pro Grand Canyon, então é um lugar conhecido, tem uma entrada de um hotel aqui, porque hoje tava chovendo, o pessoal tava pegando cobertura ali, e aí você viaja na esquina os ônibus passando, então é bem tranquilo a localização, e o Get Your Guide te manda fotos também do ponto, então você pode comparar o local e a placa e ver, e agora é só ir! Ticket for lunch, and that's your ticket for the shuttle, everybody got that? Yeah. So we're gonna stop in about an hour, so you guys can get snacks and coffee, you guys are allowed to bring your stuff on the bus, but let's just keep it clean, okay? We're gonna be together for about 10 hours, we'll get a divorce when we get back, okay? Alright, guys? Happy birthday to Nita, happy birthday to you! Woo! Look at that, look at that, that's great! That's great! When they were building a river down, over here in Boulder City, there's no legal gambling in Boulder City, and right today, there's no gambling, they just passed. Do you know what those solar panels was about? Yeah, they just passed. Half of the bridge is named after Pat Tillman from Arizona, and once you go on the top, you can have one foot in Arizona and one foot in Nevada. A gente parou aqui numa lojinha de conveniência, tipo posto de gasolina, sabe? E aí tem umas coisinhas de turista pra comprar, e aí a gente vai ficar aqui por 20 minutos e vai seguir viagem. Gente, que que é isso? Eu queria entender as pessoas que gostam de chocolate comenta, eu não consigo. Olha, tem Kit Kat de bolo de aniversário, birthday cake. A gente tá seguindo viagem de novo, e agora vai ser 1 hora e 15 minutos na estrada até chegar no parque, no Grand Canyon. E eu peguei um chocolate quente e umas besteirinhas, o Charles não pegou um cafezinho inteiro. A única coisa que eles têm aqui é um dólar e um dólar general. São os próprios restaurantes aqui em Dolores Springs. Eles não têm todos os favoritos 5-star restaurant, não o McDonald's. Eu acho que tem 4 ou 5 anos antes de começar a produzir alguns dos pistachios. Chegamos aqui no parque, e agora eles orientaram a gente a pegar um shuttle, e a gente recebeu o ticket pro almoço e tal. Agora vamos pegar o shuttle e ir pra visitação. E a gente vai poder ficar aqui até 1 e meia da tarde. E tá fazendo apenas menos um. Mas tá bom, a gente tá empacotadinho. Peguei aqui a jaqueta do Sheldon. Mas eu não desci ele com frio, gente. Ele trouxe uma jaqueta. Eu peguei lá no hotel a jaqueta dele. O segundo parque, definitivamente o melhor parque. Muito, muito bonito lá. A gente tá aqui agora no Eagle Point. E recebeu esse nome. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Porque essa parte aqui, ó. Parece uma jaqueta, tá vendo? Olha isso. Essa parte... Oh, tá falando em inglês. Ah, vou dar o zoom alto agora. Aí você vai e chega numa placa dessa aqui, ó. Acontece que eu quero ir embora. Eu moro na Irlanda justamente porque o Sam Patrick's matou todas as cobras. Não existe cobra na Irlanda mais. Inclusive, hoje é que dia? 16? É amanhã. É amanhã, Samperes. A gente tá aqui. Ele tá abençoando. Não vai ter cobra aqui. Tomara. O moço do ônibus falou que ela só sai quando tá calor. E tá menos um. Já falei pra vocês, né? Então acho que elas vão ficar bem quietinhas. Toda cobra fica escondida no frio, né? Tchau, tchau, tchau. Do almoço, incluso no ingresso, eles dão algumas opções de carne, frango e tal. E essa opção de hambúrguer aqui, que é com carne vegana e queijo suíço e batata frita. De bebida, eles também dão várias opções, refrigerante, suco, etc. Eu peguei uma limonada. E essa é a vista do restaurante. E aí, aquelas mesas que estão ali na janela, você para sentar lá, você tem direito de ficar lá por meia hora. E tem uma fila de espera. No nosso caso, tinha que esperar 20 minutos, mas aí a gente não fez questão, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Thank you. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu não sei. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E...